Pois é, a equipe do Suburbioline.com está neste exato momento na rua Nova Esperança, Mirantes de Piripiri. A nossa equipe recebeu várias denúncias dos moradores do local informando que a rua está completamente abandonada. Ao chegarmos aqui na rua Nova Esperança, Mirantes de Piripiri, nós constatamos realmente que é um caso de abandono. A rua está sem asfalto, certo? A rua está precisando de saneamento básico, mas infelizmente nenhum órgão competente até agora se pronunciou. Nós estamos vendo ruas vizinhas, locais vizinhos sendo feitos, sendo preparados porque a população se uniu e lutou juntamente com a equipe do Suburbioline.com. E neste exato momento nós estamos aqui com os moradores da rua Nova Esperança. Vamos falar aqui com esse senhor. Bom dia, senhor. Bom dia. Como é o nome do senhor? Zé Mário. Zé Mário? Positivo. Pois não, seu Zé Mário. Fala aí a sua denúncia. O que é que o senhor está precisando aqui nesse exato momento? Estamos precisando que há mais de 35 anos que moro aqui, nada foi feito e continua aqui na presença de todos aqui. Como estão nossas casas aqui, todos precisamos de infraestrutura, nós precisamos de assalto, nós precisamos de coisa. Malmente nos tempos passados do Bahia Azul, infelizmente fizeram aqui um esgoto aqui, que esse esgoto aqui, a maioria aqui, se a gente deixa ao dispor da Bahia Azul, está tudo estragado e a gente quer recuperar. Ruas assaltadas aqui com o que? Com concreto. Os moradores se uniram e colocaram com o crepe. É, se uniram naquela subida ali, como você está vendo, aquela subida ali, tudo através dos moradores. Isso é uma vergonha. E aí daqui pra frente, o que é que nós temos aqui, pelo amor de Deus? Abandono. E o lazer aqui para os jovens, as crianças? Negativo. Não tem lazer? Não tem. Pois é, atenção poderes públicos, atenção prefeitura municipal. Olha aquelas caixas de esgoto aí, eles ali, olha, vai lá como está ao vivo ali. Aquela caixa de esgoto ali? É, ali é esgoto, ali é esgoto. A caixa não está nua ali. Pois é, a caixa de esgoto está nua, a céu aberto aqui, infelizmente. Isso aqui é obra da Bahia Azul? É Bahia Azul, sim. A obra da Bahia Azul que largou o esgoto a céu aberto. Sem contar também, né, que na frente dessa residência aqui, os moradores têm informado a gente que quando chove, a água lá do outro lado desce e acaba inundando o local aqui. Vamos ouvir mais um morador aqui, a senhora é conhecida como Dona Lau. Pois não, Dona Lau, pode falar, fica à vontade. Aqui nós estamos precisando realmente que alguém olhe pra gente, né, o senhor prefeito, que veja a nossa situação. Nós vemos que quando chove aqui, é tão difícil que até pra passar por ali, aquela rua, não tem quem passe. As crianças pra ir ali pro colégio é difícil. Aqui nessa rua de cima, quando a água desce, entrou aqui dentro desta casa e saiu de um lado a outro. Os vizinhos perderam os seus móveis, perderam tudo, ficaram noites sem dormir. Aqui tá de uma forma que a minha casa, pra poder ser pintada é difícil, por causa que aqui é uma rua que passa muitos carros, carros que vêm daqui do mirante de Periperi. E são topique, são caminhões que passam e é muitos carros, e é muita sujeira, muito lixo, que às vezes joga aqui dentro dessa garagem, esse carro tem que ser mais dos dias lavado, que é muita poeira. A casa, já não digo mais, a sujeira por dentro, como se encontra. E nós precisamos de alguém que olhe para nós com atenção, porque há muitos anos, que eu moro aqui, eu já moro há 18 anos, esperando melhoria, e nunca aconteceu. E nada foi feito. Mas eu sei que agora alguém vai poder olhar pra nós, estamos confiantes, e quando isso acontecer, nós iremos agradecer a eles porque fizeram. Atenção prefeito Assemineto, atenção deputados da Assembleia Legislativa. Nós vamos caminhando aqui pra vocês verem, certo? Sem contar aqui do lado, do lado aqui, sai do lado da escola Lindenberg Cardoso. Eu vou mostrar por onde é que os alunos dessa localidade, da rua Nova Esperança, olha só gente, que vergonha, tudo abandonado, cheio de mato, até agora a coleta de lixo não passou. Como vocês podem ver aí, olha que abandono total, isso é uma vergonha, uma falta de respeito, os moradores aqui pagam impostos, e olha só, olha a ladeira por onde eles transitam. Atenção, atenção, órgãos competentes, aqui agora, olha gente, do lado aqui, é o Colégio Estadual Lindenberg Cardoso, no qual fizemos matérias anterior. Olha por onde os alunos passam. Atenção, senhor prefeito Assemineto, o povo aqui tem a carisma pelo senhor. Será que o povo daqui não merece, prefeito Assemineto, uma atenção especial? Quero chamar a atenção do senhor, dos órgãos competentes, Assembleia Legislativa, subindo aqui, sai na rua zero. Os moradores se uniram e colocaram o concreto do bolso, mas infelizmente nada adiantou. O senhor quer falar mais alguma coisa? Não, vamos pra rua de cima, talvez consiga falar. Quer ir pra rua de cima? Pronto, e nós vamos pra rua de cima e voltamos já. Pronto, e nós vamos pra rua de cima.